O vereador Rodrigo da Farmadique fez um requerimento de votos de aplausos à paróquia São Geraldo Magela pela realização da tradicional festa junina. São cinco anos que a festividade acontece no pátio da Comunidade São Pedro, no Jardim Paraíso de Viracopos, no Distrito do Ouro Verde. Esse evento que tem da festa junina aqui da paróquia São Geraldo Magela é muito importante porque é tradicional de muitos anos já. E cada final de semana aqui chega a passar cerca de 10 mil pessoas, que são sábado e domingo, e esse ano são três finais de semana. Por isso nós fizemos um requerimento de aplauso à paróquia pelo evento, porque faz parte da tradição da nossa cidade, faz parte da cultura brasileira, porque ressalta a importância do evento cultural, porque inclusive fomenta, porque vem pessoas de outras cidades aqui participar, e nós temos através da Câmara Municipal a capacidade de transpor as barreiras da cidade. Chega em outros locais esse requerimento de aplauso e muitas pessoas passam também a conhecer essa festa tão tradicional para a região. As duas moradoras da região, as donas de casa Janete e Lucineia, não perdem uma festa junina. As comidas típicas, maravilhosas as comidas típicas, o bingo maravilhoso. Todo ano eu venho, todo ano eu bato martelo aqui. Já tem cinco anos que eu moro aqui em Campinas, sou da Bahia, mas há cinco anos que eu frequento esse bingo. O fato da gente estar ajudando também, é uma certa forma de ajudar, principalmente para quem não frequenta muito a igreja, quem não vai muito nesses encontros, que geralmente é onde ajuda a comunidade, e eles fazem um trabalho muito bonito. O tradicional casamento, caipira e a dança da quadrilha são as principais atrações que encantam e garantem a diversão das pessoas que prestigiam o evento junino. Eu estou achando ótimo, é uma atração para o público, para a comunidade, eu estou achando muito legal. É importante porque é uma tradição que vem de anos e anos, né? Eu acho muito importante a gente continuar com essa tradição. A festa conta com a dedicação dos paroquianos da comunidade, que sempre se empenham na organização do evento, como explica Cássio, coordenador da Festa Junina. É uma festa bem importante, primeiro porque nós conseguimos trazer as pessoas da região do Ouro Verde, nós não temos muitos eventos, né? E uma festa junina a gente acaba trazendo o povo da nossa paróquia e da região do Ouro Verde como um todo. É uma festa que é organizada por toda a paróquia São Geraldo. A paróquia São Geraldo é constituída de seis comunidades, então nós reunimos o povo das nossas seis comunidades e aí então ela é realizada com a boa vontade de cada um, cada comunidade, cuidando de uma barraca, né? Enfim, a boa vontade do povo, levando alegria também para o povo da nossa região. Para o padre Amauri, a festa é de extrema importância para gerar recursos para a paróquia e para toda a comunidade. A festa junina, ou qualquer outra festa promovida pela paróquia, tem sempre um cunho filantrópico. O desejo, é claro, contribuir com as obras da comunidade. Uma paróquia como a nossa, a Paróquia São Geraldo Magela, tem diversas iniciativas, sejam pastorais, sejam sociais. Nós colaboramos aqui com mais de 100 famílias que recebem alimentos mensais, mas também temos os nossos custos com o trabalho pastoral, as atividades da própria igreja. Então é claro que uma festa dessa, todo o lucro da festa é revertido para o bem da comunidade. A nossa arrecadação financeira, dízimo e coleta, não supra a nossa necessidade. Então é uma festa, evidentemente, que nos auxilia muito. Então você resgatando nesses eventos culturais, principalmente a quadrilha, as barracas típicas, as vestimentas, muitos vêm inclusive com roupas de festa junina, é importante para que você resgate e também transmita essa cultura para as novas gerações. Legenda Adriana Zanotto